Você tem esperança que ela vai voltar pra você? Você acha que ela tá aqui atrás? Eu não sei se ela tá aí atrás, eu não sei se ela vai tá assistindo, eu não sei te responder se ela sabe que eu tô aqui. Ela ainda te ama? Isso eu tenho certeza, que por mais que ela esteja sentindo uma dor, que ela esteja com uma ferida no coração, mas eu sei, eu olho no olho dela e eu percebo que ela me ama e ela também percebe que eu amo ela. Então, eu quero que você preste muita atenção agora e você de casa também no que ela vai falar agora, porque a Cris lutou muito, eu tenho certeza que você vai se emocionar e você de casa também vai se emocionar com o que ela falou, mas olha no final o que ela vai falar, olha aí. Apesar de tudo que ele fez, eu gostava, ele me fazia bem. Me fazia bem porque eu acho que, eu não sei explicar, mas é muito diferente. Eu amava, eu era apaixonada por ele, mas ao mesmo tempo ele me fazia sofrer. Durante muito tempo você insistiu então no relacionamento? Você tinha esperança que ia melhorar? Tinha. Você pensava nisso? Todo dia? Todo dia. Qual era o seu pensamento? Então, eu parava todos os dias e pensava, certeza que um dia vai dar certo, certeza que um dia tudo vai melhorar. Eu tinha essa certeza. Você achava que aquele dia ia ser o bom, que ia tudo voltar ao normal? Sim. E aí, quando isso não acontecia, quando chegava no final de noite, vocês brigavam, como é que você ficava? Eu ainda pensava que iria dar certo. Brigamos de novo, mas amanhã eu vou tentar de novo. Saudade dela, né? Qual é o pior momento quando você está longe dela? Quando eu estou no trabalho, todo mundo me conhece. Eu chegava bem, brincava com todo mundo, fazia todo mundo sorrir. Porque quando eu via alguém num momento difícil, eu sempre fui palhação, brincalhão. Sempre gostei de ver a pessoa sorrir. Isso acabou? Quando ela saiu de casa, no primeiro dia, quando eu saio lá do meu trabalho, eu pego o metrô, depois eu pego um ônibus. No terminal, tem um corredor enorme, vai um monte de gente. E eu estava vindo, tinha um monte de gente, mas eu só via aquele corredor vazio e eu pensava, poxa, eu vou chegar em casa, ela não vai estar. Porque eu chegava em casa antes, Rodrigo, mesmo brigado com ela, eu sabia que a gente se amava, eu sabia, não, 10 horas, 10 e meia, ela vai estar em casa. Mas por que você não deu valor para isso? Você tinha essa mulher na tua mão, com você, para construir uma família, para ter filhos? Vocês passaram tanta coisa juntos. Vocês passaram por tanta dificuldade, falta de dinheiro, a viagem da Bahia para cá, o emprego que não existia. Vocês estavam tão juntos. Moraram de favor. O amor resistiu a tanta coisa. E aí, por causa de um ciúme idiota, por causa de um celular, por causa de uma birra, se ela pôs negócio, eu vou botar também. A outra te mandou um vídeo. Cara, você perdeu a mulher que você ama. O que você está disposto a fazer para ter ela de volta? Tudo. Eu só consigo pensar que, enquanto Deus me manter vivo, eu não sei por quanto tempo eu vou viver, mas enquanto Deus me der forças, me manter vivo, eu vou tentar de tudo, para ter ela de volta, para... Eu estou realmente disposto a mudar, porque eu senti na pele. Você está sentindo isso? Meu coração está todo despedaçado. Eu poderia pensar, agora já deu, eu vou ficar sofrendo, mas eu vou lutar. E quando você chega em casa e ela não está lá, como é que você fica? Na hora de dormir está sendo muito difícil. Para te falar a verdade, desde que ela saiu, acho que o máximo que eu consegui dormir foi três horas de relógio nesses dias. Só isso? E o resto você está com saudade, chorando e pensando nela? Eu não estou conseguindo comer nada, não estou conseguindo dormir. Eu deito na cama, eu olho para o lado e falo. Eu chamava ela de baixinha. Minha baixinha, minha marrenta não está aqui. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente, cara? Tudo o que eu fiz de ruim, em todos os momentos que eu amagoei, que eu fiz chorar, eu não ia fazer nada daquilo. Você ia fazer ela sorrir e viver bem ela todo dia. Está sendo difícil para mim. Essa é uma tentativa que eu estou fazendo e não vai ser a única. Pode dar certo, pode não dar, mas é o que eu te falei. Enquanto Deus me sustentar, você não vai desistir dela. Nunca. Qual é o tamanho do amor que você sente por ela? Eu não posso te falar é muito, é pouco, é enorme. Porque o amor que eu sinto por ela, é algo que não tem medida. Se ela voltar para você, você promete para mim, para quem está em casa agora torcendo por você, porque tem muita gente que não deve estar torcendo por você, mas você está sendo sincero. O relacionamento acabou por tua causa, você sabe disso? Sim. Pelo que você fez. Você mandou ela embora. você botou ela para fora e depois se arrependeu no mesmo dia. Então agora, segura o teu coração. Porque se você já está emocionado com isso que ela falou, agora ela vai falar exatamente do dia em que o Clayton mandou a Cris arrumar as coisas e sair de casa. É claro que ele jamais deveria ter feito isso. e isso deixou uma marca muito forte no coração dessa menina. e aí OK. E aí Obrigado.